Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, nós estamos aqui com o Adler Oliveira, nós estamos em Yucay, uma cidade do Peru, próximo a Cusco, nós viemos aqui para o evento do Alumbra 2018, onde a Fucsion, ela fez uma apresentação dos diamantes, diamantes Dion, diamantes Blue e nós viemos aqui prestigiar o primeiro evento ao vivo da Fucsion e eu queria saber do Adler o que é que ele achou do evento, o que ele mais gostou e o que é a mensagem que ele gostaria de deixar para você, que faz parte da equipe do Adler e que pode também fazer parte da equipe dele, que é um dos maiores líderes que nós temos aqui na Fucsion, aí no Brasil. Fala aí Adler para a gente. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas são experiências as mais diversas, né? Estamos aqui num lugar simplesmente maravilhoso, um lugar em que a história por si só já conta muito, né? Então, o Vale Sagrado é um patrimônio histórico do próprio Peru. Então, existe hoje não só a magia, né? Do lugar em que está sendo realizado o evento, mas principalmente o fato de estarmos aqui, então, viemos um grupo, um grupo de líderes comprometidos com o processo, isso. Então, isso para nós foi muito importante, termos visto que está tudo por fazer, né? Tivemos oportunidade de conhecer as fábricas, de conhecer toda a estrutura da empresa, inclusive tivemos nos escritórios fazendo reunião com a diretoria. Então, o que eu posso dizer para vocês, que valeu muito a pena, não só tudo isso que a gente já falou, mas acabamos de participar de um evento com milhares de pessoas, pessoas do mundo inteiro, que vieram para cá para buscar essa energia, para beber água da fonte, para poder ver o que a Fuxo realmente está preparando para os próximos anos, para os próximos momentos. Então, definitivamente, o que eu posso dizer, principalmente para você que já faz um negócio, né? É a certeza de que você está em um negócio que nem começou ainda. Então, se você é uma pessoa empreendedora, se você é uma pessoa visionária, se você é uma pessoa que tem perspectiva de futuro, eu diria para você, veja isso de perto, analise, nós viemos aqui fazer esse trabalho de visualizar isso de perto. Então, o que eu posso dizer para você é convicção. Se tivesse uma palavra hoje que eu pudesse passar, para as pessoas é isso, é essa convicção de que realmente temos muito trabalho para fazer, isso é verdade, mas mais importante que isso é que as pessoas que tiverem a coragem e a disposição para poder construir algo inovador, algo que tem uma tecnologia extremamente avançada, produtos de primeiríssima qualidade, com patentes, com toda uma infraestrutura por trás. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, o negócio da Fuxo, ele tem pelo seu próprio plano uma possibilidade de abrir algo para que você possa conquistar sua independência, sua liberdade financeira e tudo é uma questão de planejamento e execução. Então, o momento agora é de entrar em movimento, de entrar em ação e fazer o que precisa ser feito. Então, aquilo que a gente sempre falou, que a gente estava vivendo tudo de perto, eu posso dizer para vocês que superou todas as expectativas, foi muito mais do que o que a gente esperava e o que eu posso dizer para você é o seguinte, existe aqui algo de concreto, algo muito forte, algo gigante e o negócio nem começou ainda a nível mundial, imagina a nível do Brasil. Nós estávamos aqui em 11 líderes que vieram e participaram do evento. Ao todo, juntando, só éramos praticamente nós de brasileiros no evento. Então, imagina o que a gente não vai fazer com toda essa energia, com toda essa motivação, com toda essa vontade de fazer acontecer. Então, a hora é agora, nós estamos no melhor momento e não se preocupe porque todos os desafios vão ser superados e a gente vai ser realmente a empresa que vai ter um processo de crescimento fantástico e vamos ser o país número um da Fuxon, com certeza. Obrigado, Helbi, pela liderança, pelo trabalho que está fazendo e, sobretudo, por essa certeza que a gente vai poder estar levando para lá e poder certamente estar passando isso para as outras pessoas. Legal. Bom, pessoal, como o Adler, você e eu também tomei a decisão na vida. Tudo é uma decisão, certo? Então, eu tomei a decisão, o Adler também já tomou a decisão, toma você a decisão. Eu vou deixar aqui um link nos comentários para que você possa ver como foi um ponto de toda a nossa trajetória desses praticamente oito dias que nós passamos aqui no Peru, com várias imagens maravilhosas do Peru, para que você possa estar conosco no próximo Alumbra, que com certeza será fantástico. Muito obrigado a todos e nos encontramos no próximo vídeo.